E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, na casa, tá ligado? Na mansão 021, e moleque, tá um dia assim maravilhoso! Olha o tempão que tá, olha o solzão que tá hoje! E mano, eu tô aqui com o Eduardo, que é o mais novo morador da casa, tá ligado? O Eduardão aí, ó, chegou aí agora na casa, e eu tenho um desafio, mano, pro Eduardo cumprir junto comigo hoje, Eduardo, hoje eu tenho um desafio, mano, um desafio! Qual que é o desafio de hoje? Há um tempo atrás, eu lancei um vídeo aqui no canal do meu carro novo, e esse carro novo impressionou muita gente, porque a galera achou que era um carrão, tá ligado? Que era um carro com motor, que era um carro potente, um carro esportivo, mas era um carrinho que eu tive quando era criança, o Batmóvel, você lembra do Batmóvel? Então, só que, cadê o Batmóvel, Eduardo? Eu não vi ele aqui na casa ainda! Então, o Batmóvel, ele tá abandonado, meu mini carro, ele tá abandonado! E no vídeo de hoje, o Eduardo, não sei se ele vai ter coragem, eu vou ressuscitar aqui o meu mini carro, mano, porque ele tá abandonado! Vem aqui pra você ver aqui o jeito que ele tá, mano! Ó, ele tá aqui nessa sala, tá ligado? Aqui dentro, e mano, a situação dele é deplorável! Ó, aqui tem uma BMX, que dá pra dar uma zoada, tem minha mini moto, unicórnio que tá furado, e aqui, ó, ele tá abandonado, mano! Ele tá abandonado, ó! Tá abandonado, meu irmão, você tem que beijar, coitada! Ele tá abandonado, e mano, ele, esse carrinho aqui, galera, ele faz drift! E aí, acelera! 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 Deixa eu colocar ele lá pra fora, meu Deus, você tá desmontando aqui, velho! Já quebrou? Nossa, mano! Não, não, ó! Ai, consegui aqui, arrumar, velho! Consegui arrumar, vou tirar ele pra fora, vou tirar ele pra fora aqui! Mano, coitadinho, ele tá abandonado, cadastro mesmo, cara! E a parte louca desse carrinho aqui, não é que ele pedala e tal, e sim pegar, mano, e andar com ele na rua, sabe? Você andar com ele na rua, puxado por um carro! Você vai morrer! Mas, no vídeo de hoje, tá ligado? A gente vai fazer o seguinte, mano, não vamos puxar de carro, vamos puxar de xijota, pode ser? Eita! Caminha xijota? Será? O carrinho tá abandonado, e o único jeito aí de testar ele, é assim, porque sobe ali em cima ali pra você ver, não dá pra pedalar lá, tá ligado? Se quer ter emoção nessa brincadeira, tem que ser arrastado pelo menos pela xijota 6. Não dá mesmo não! Não vai, né? Não vai lá! Será que vai dar uma volta? Não, o negócio é você encostar o pé aqui, ó, coloca o pé aqui pra você ver. Aí você tem um apoio, tá ligado? Ah, é verdade! Hã? Que dá, hein! Ó, vamos fazer o seguinte, judeu aí, vamos levar ele lá pra cima, vamos colocar ele ali na rua ali, o duro vai ser empurrar até onde dá pra nós andar com ele, né? Mas vamos dar uma empurrada nele lá pra rua, e nós vai puxar ele cachijota, mano. Poxa, ó, será que vai dar bom esse desafio aí? Não sei, mano, a galera vai deixar aí nos comentários o que que eles acham. Comenta aqui se você acha que é loucura fazer um desafio desse, e se você acha que é loucura, já se inscreve aqui no canal também, né, mano? Porque nós é louco da cabeça, então, ó, conta com a sua inscrição. Deixa um like aí também, que fortalece muito, muito mesmo. A xijotona tá aqui esperando aqui, hein, mano, pra fazer isso aí. Vira pra puxar a catodei, mano, catodei, será que vira? É uma boa também, hein, a tudei tá forte pra caramba agora. Mano, vou dar uma ligadinha aqui pra galera sentir o roco da minha tudeizinha, mano. Opa, primeira partida do dia. Aí, aí. Olhando que a tudeizora, ó. Vai, mano. Não, 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 não estudei não, não estudei não, mano. De xijota. De xijota. De xijota vai ser mais emocionante, sério. Ai, aqui, ó, mano, tem nem o que perguntar, né? Terei que falar, será que o xijota vai ser mais louco? Com certeza, com certeza. Bom, deixa ela dar uma esquentada pra gente se posicionar lá fora. Vamos sair daqui porque hoje é o retorno do meu minicarro, mano. Ele tava abandonado, então a gente vai andar com ele. Porque eu só fiz um rolê com esse carrinho. Então ele merece um rolê, ele tá abandonado já tem um tempo. Então partiu. Lembrando aí, gente, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então corre lá no meu site, loja021.com.br. Are you ready, sir? Let's go, baby. Bora! Galera, chegamos aqui no lugar que vai ser feito os testes aqui. E o Eduardo, mano, já tá se cagando todo, tá ligado? O Eduardo já tá se cagando todo ali. Porque, mano, o bicho vai pegar, ó. Vamos passando aqui a corda aqui na xijota. Tá ligado, ó. Tá vendo, Eduardo? Ó, ajuda eu aqui. Pega aí. Deixa eu desembolar esse aqui que tá embolado aqui, mano. Aí, ó. Tem que deixar assim, Eduardo, ó. E agora, man, você vai fazer o seguinte, tá ligado? É sentar aqui, Eduardo, ó. Eu que vou fazer o teste? Ó, é sentar aqui e... Ih, mano. Eu acho que pode ser, mano. Tem problema? Não, eu não vou regar, vai. Ah, bom. Ó, então vou fazer o seguinte. Vai dar melhor amarrar ele aqui? Eu vou amarrar aqui pra ficar melhor, mano. Tá ligado? Esse carro aqui, galera, ele é cheio das maracutai, entendeu? Então é aqui, aqui. Acho que é aqui mesmo, hein, mano. Ó, vou passar um nozinho aqui. Duas horas depois... É um nó cego, hein? Aí, ó. Melhor nó do planeta, velho. Ó, eu vou te dar um bom conselho. Você segura aqui, Eduardo. Não é pra mim virar. Você segura aqui, você não vira, entendeu? Vai virar bem devagarzinho, tá? Tá, vai, vai. Bom, vamos lá, galera. Ele vai estrear aí. Ó, pega aqui. Vai devagar aí, mano. Não, vou de boa. Pega aqui o capacete aqui, ó. Boa sorte aí, velho, hein? Nossa, vai, vamos. Bom, vamos lá. Se posiciona lá pra mim. Pra mim já é aqui na moto. Mano, ele nunca andou, tá ligado? No minicarro. A reação dele vai ser meio bizarra. Vai ficar com medo. Ô, o que você tá xixando aí, ó? Não, eu só tô comentando aqui que você nunca andou no minicarro. Pode ser que você fique com um pouco de medo. Mas vai ser tranquilo. Vai dar merda, vai dar merda. Morreu! Deus, que Deus! Porra, não te cura, velho! Não vou mais. Nossa, cara, vem na rua. Nossa, puta! Minha bunda, minha bunda! Minha bunda! Minha bunda! Minha bunda! Minha bunda! Minha bunda! Ah, não! O que aconteceu? Ele empinou? Empinou, velho! Nossa, nós devíamos ter vendido o D. A XJ é muito forte, velho! Não, mano! Ele fez errado, mano! Ai, não! Nossa, velho! Já deu ruim lá de cara, velho! Ó, eu vou te mostrar aqui, tá ligado? Você tem que ir assim, mano. Não, não! Enrolou tudo aqui, ó. Enrolou tudo aqui, ó. Não dá certo, não, mano. Enrolou tudo aqui. Nossa, velho! Que loucura! Enrolou tudo aqui o trem. Ai, ai, ai! Vem! Você virou muito, cara! Não, não! Eu acho que ele virou muito, galera! Sério! O negócio meio que deu um grau! Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou te mostrar aqui. Vai ali na XJ, tá ligado? Vai até aquele carro ali da frente, só pra eu te mostrar. Não acelera muito, não! Vou correr agora, você vai ver. Não! Agora eu vou... Aqui, deixa eu pegar esse aqui, o meu. Mas vai só até ali. Não vai embalar, não, hein? Ai, ai, ai! Ó, deu ruim, velho! Nossa, que capote, velho! E o carrinho abandonado. Vixe, vai cair meu celular aqui, velho! Vai cair meu celular aqui, hein? Vai, 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 vai! Não, não vai rolar, não. Eu acho que não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, acho que não. Ali tá pegando. Não, cara! Ó meu celular! Vixe, meu celular vai cair aqui, velho! Ó! Meu celular tá caindo no bolso. Eu tô achando que isso não é uma boa ideia, não. Hein? Acho que é melhor nós irmos lá na rua do Grau andar com isso aqui, velho. Tem muito carro na rua, velho. É perigoso. Já passou um carro ali, a hora que você caiu, quase que uma BMW pegou eu com a XJ. Galera do céu! Fazer o seguinte, deixa eu encostar ali aqui, na sombra. Meu Deus, tá aí. Deixa eu soltar aqui, deixa eu soltar aqui. Vai me atropelar aqui, louco! Mano, essa eu vou te contar, hein, velho. Deu medo, hein? Nossa, deu ruim, mano. Pô, na hora que você acelerou ali, meu celular começou a cair, mano. Não, é difícil, velho. Eu acho que a jornada é muito forte. Poxa, tio, eu tô quase deitando em cima do capô do carro aqui. Mano, o dia que eu andei lá na rua do Grau, tipo assim, deu medo. Mas não deu tanto, sabe? O guardão topou desafio. Mano, eu só não vou fazer uma derrapagem aqui, igual fiz lá na rua do Grau, porque, mano, aqui tem muito carro. Não dá, tem muito carro. E tá vendo a polícia passar aqui também, entendeu? E cápsula o cano, já fez aquele negócio. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse desafio, guardão. Se eles gostarem muito, dá pra gente ir na rua do Grau. Cumpriu o desafio, deu o rolê aqui. Também adei um pouquinho, mano. Meio com medo, assim, do meu celular cair ali, mas fazer o quê? Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado, não perde nenhum vídeo que tá saindo aqui. O canal do Eduardo tá aqui na descrição. Segue ele lá, se inscreve no canal dele, se inscreve no meu aqui também. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Fui! Fui!